3 horas da manhã, tô em São Paulo já, tô indo no sentido treino, acabei de treinar na verdade, tô indo no sentido, acabei de treinar Vou mostrar pra vocês alguns grafites que foram feitos aqui na Mansão Maromba, pega a visão Esse, aquele ali, alguns grafites aqui da Mansão Maromba serão atualizados Então lá pra, daqui a um mês eu vou pintar tudo de preto E a gente vai escolher novos grafites aqui na mansão Então aqui vai ver outros grafites, a gente vai alterar esses grafites que a gente tem aqui Esse, prevalecerá, mas alguns outros a gente vai trocar pra dar uma mudada, clima 2021 Colocar algumas paradas egípcias e tudo mais E vamos pra cima Gigazão sumiu, cadê Giga? Cadê tu? Manda mensagem lá pro Giga galera, Giga, encosta na Mansão Maromba Aqui é sua casa, Giga, sempre estará portas abertas Estamos na busca do shape 2021 galera, nossa senhora Ó Vou meter esse shape, véi 2021, ó Toma aí Então, vou mostrar pra vocês quais grafites foram feitos aí na Mansão E bora meter macho Aqui vai ter tudo preto, vamos alterar, vamos mudar o clima da mansão, véi Deixa aquele like, deixa aquele comentário Fideliza, é nóis Estamos precisando reformar alguns aparelhos aqui também A R1 Fitness aí vai Vai vir e o seguinte, mano Eu vou mandar amanhã mesmo Colocar um móvel aqui bem embaixo Pra deixar o celular Eu vou colocar uma frase escrita Que, mano, eu não quero treinar com o celular aqui, véi Também Preciso treinar, preciso focar 2021 É aqui, será o ano da mudança Galera, eu ia pedir pra vocês, se vocês conhecem algum influenciador Algum MC que tá treinando É de São Paulo Manda uma mensagem pra ele Fala em Costa Lactoguro Mansão Maromba Tá no Foguete Tem academia 24 horas O Kevin, o MC Kevin Ele tem a chave daqui Então ele treina nos horários disponíveis aí Então se você conhece algum influenciador Que mora em São Paulo Manda directzão pra ele conhecer a Mansão Maromba aí E aí, meu irmão Vocês são de onde, pai? Lá em Jardim Campos A gente tá em Paulista Tá em Paulista? Quanto você tem? 14 14 anos Pai, veio como pra cá? De pé Quantos minutos? Mais de duas, três horas E qual o seu sonho? Antes de cantar Ajudar a minha família Tem Vogo já, pai? Tem MC Luquinhas da ZL Luquinhas da ZL e tu? MC Pedrinho da ZL Pedrinho da ZL Canta uma aí, pai, sua Repurou ser um favelado Morando em um barato Sou discriminado pelas minhas condições O bolso tá furado O chinelo tá quebrado Mas se o mudão girar Quem criticou vai virar fã Por ser um marreteiro Vender bala na penida Me jurou Calma, alguém aqui nunca vai vencer na vida Mas tô tampando Atrás do meu sustento Se Deus abençoar Vou ajudar minha família A vitória chegou Mandra que evoluiu Aquela chinelinha Virou misunão de mil Aquela bicicleta que tu nem se importava Hoje na minha garagem é uma ro-ro-dourada Vitória chegou Mandra que evoluiu E aquela chinelinha virou misunão de mil Oi, a bicicleta que tu nem se importava Hoje na minha garagem é uma ro-ro-dourada É a mesma música? É a minha, a minha, a minha, ela canta E tu que canta, pô? A dele é... É que os menores evoluiu Lançou uma CB mil Desacreditado Quando viu, falou Como ele conseguiu Que o menor lá dá quebrada Que ninguém não dava nada Saiu da vida louca Parou de dar as traficadas E a loira nem me olhava Morena até me zoava Mas Deus abençoou Eu vou levar as duas pra casa Então monta na garupa É fim, então segura Tô sentindo o Jardim Campos Com as duas na minha garupa E é sentido o Jardim Campos Com as duas na minha garupa Puxa outra, meu Sim, ó Sou mais um dos menossunhadores Da minha quebrada Que sempre sonhou em lançar um foguete Da consenso na área E contar de milhões Só nota de cem Pra ajudar minha família E deixar minha coroa Melhor de vida Mostrar Passo, Patricinha Que o mundão dá a volta Se antes era pé Hoje eu tô de meiota Não me esqueço do barraco Quando era de madeira Hoje em dia É mansão Na garagem Na Panameira Hoje em dia É mansão Na garagem Na Panameira Ah, meu senhor Ajuda a minha família Deixa eu achar lá bem Eu tô Oxe, a minha também Ajuda a todos meus irmãos Ajuda a minha família toda Minha meta é Crescer na vida Ajuda a minha mãe Tô me ligada lá no centro Sabe aí, né? Todo dia também que eu vou Porque é difícil As condições eu dei de casa Aí vai eu Meus irmãozinhos Desde pequena E tu mora onde, pai? Eu moro em... Tem em Paulista É o mesmo lugar Jardim Campos Pude aí Qualquer dia ir lá Quebrada lá? Quebrada lá, qual? É Jardim Campos Jardim Campos Tem vários talentos também lá E tu mora com quem lá? Moro com a minha mãe E com a minha irmã Agora meu pai se parou É tua irmã e tua mãe Tão lá em casa agora, será? Aham Esse horário tá lá em casa Você vai encostar lá Eles recebem nós lá? Recebem Essa máquina não sabe nem Onde que nós estamos Vai levar uma cesta básica Pra vocês lá? Seu mesmo pode ser E as máquinas, pai? Sonha ali? Cheguei aqui pra vocês verem Nossa, meu Deus Aham Ah, pô, é só A XJC, ó Tu louco? Eu sou mesmo É só de dar uma forma Ele tá bom, né? Mas se tiver também Eu valendo Já andei Eu já andei de meiota Mas Ele toca agora a 6 É a horneteira, pai Ah, a horneteira Eu já andei na garupa só também Mas no piloto ainda não É sonho, pai É sonho Sonho da favela, né? Porque é menor Tem o sonho que a hornete Já foi sonho pra mim também, mano Sabe? Já foi sonho essa máquina aqui Hoje em dia é realidade Mas eu já fui igual vocês aí, mano Menor coisa você ter 14 14 14 anos Já foi sonho também E hoje em dia não é tá aí, mano Graças a Deus a gente lutou Acredito isso Vamos lá Conhecer alguma de vocês lá Dá uns pipa na quebrada Macho? Macho Vamos levar uns pipa pra vocês, ó Vocês empinam a pipa? Eu empinam Tá, macho, rapaz Vamos lá É Golfe rebaixado Golzinho Quadrado dos hidrolacrado Tô cheio de som Tem a Paraty A Capitiva Tal do Ducati Tal da Vestron É que eu canso de passo e sufoco Tô desfilando Dentro da boca É que eu canso de passo e sufoco Tô desfilando Dentro da boca Calma, respira Tô tá comendo bola aí nas palavras Nas frases Na tonalidade Calma Calma Tô é novo Tem que estudar mais do que você querer, sabe? Então todo mundo quer ser MC Todo mundo quer ser um Paulinho da vida Todo mundo quer ser um Kevin Todo mundo quer ser um Kevin Mas tem que ter calma Todo mundo veio da mesma fita que vocês Se olhar pra trás O Kevin Paulinho da capital É o reflexo de vocês Então é ter calma Sucesso leva tempo É insistência, persistência Principalmente trabalhar a voz E ser melhor Não adianta nada você Ah, eu sou funkeiro Vou lá na porta de um, de outro Vou na porta das produtoras Mas tem que estudar Vai produzindo na sua rede social Vai produzindo no Facebook Tem celular, Paulinho? Não E aí, tem celular? Eu tenho Então, vai produzindo no Facebook Não tem celular por quê? Porque o meu quebrou Sua mãe não tem celular? Seu tio, sua prima, sei lá Minha mãe tem Então, já loga lá na sua rede social Minha mãe já tem o Instagram já Então, vai trabalhando, menor Metendo macho E estudando principalmente A sua melodia Tu tá Não, tem que ter um raciocínio Às vezes a música é muito boa Mas tu não sabe cantar Tu não sabe reminiscitar isso Muito rápido Tô escrevendo, mas também Fica assim, ó Chegou sexta-feira Vou descer pra praia Chama as treinadas Que os parceiros Tá na bala Chama as treinadas Que os parceiros Tá na bala Chama lá no Zap Caramba, perdi a fita Dá uns conselhos aqui Aí, ó Quantos anos você tá na caminhada, J.C.? Uns anos Sete anos Sete anos, pai Quantos anos, meu irmão? Quinze Afobado Tem que ter calma Canta uma aí pro J.C. de corrigir E ver se tem Canta a sua apura, vai Aquela lá que eu cantei Assim, ó É que os menor evoluiu Lançou uma CBMU Desacreditado Quando viu, falou Como ele conseguiu Que o menor lá da quebrada Que ninguém não dava nada Saiu da vida louca Parou de dar as traficada E a loira nem me olhava Morena até me zoava Mas Deus abençoou Eu vou levar as duas pra casa Então o amor tá na garupa É fim, então segura Tô sentindo o Jardim Campos Com as duas na minha garupa É sentido o Jardim Campos Com as duas na minha garupa Isso tá boa Isso tá boa Ele tem que ter a respiração da voz Tá ligado? É o que falta Porque ele fica muito reta a música Tá ligado? Tá sem respirar Aí na hora que você canta Porque você canta Você não fica Porque você não tem o fôlego Pra botar a música, porra Entendeu? Você tem que ter a respiração Senão você vai Na hora que você for cantar Ela no estúdio Vai aparecer só a chiada Não vai aparecer a voz Tá ligado? Entendi Vamos ali pra na goma deles ali Vamos ali na goma deles Vamos estregar os peito Vamos, vamos Vamos Igual a minha laí Por eu ser um favelado Morar em um barraco Eu sou discriminado Pelas minhas condições O bolso tá furado O chinelo tá quebrado Mas se o mundo girar Quem criticou Vai virar fã Ser um marreteiro Vender bala na avenida Me julgo com alguém Que nunca vai vencer na vida Mas tô trampando Atrás do meu sustento Sem Deus abenço O avô ajuda Minha família Ah 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 Vitória chegou A drake evoluiu Aquela chinelinha Virou luz na rua Aquela bicicleta O nosso oitava Hoje na minha garagem Ainda falta mais ainda Onde ele é afinação Entendeu? A respiração ele tem Então o conselho que eu te dou Ouvir música Funk o dia inteiro Qual que é o seu sonho de método? CMC? É isso que você quer da sua vida Ver quem tá no auge Ver Paulinho Ver Felipe Todo momento Estudar Meter marcha Já tá sempre O dia inteiro aí né Escutar a música cachorro Escutar a música Nada que você vê Você tem que escutar a música Não só o funk É a música É a música Várias músicas Várias letras Tá ligado? Eu escuto funk Como que é o nome? Pré Ultimamente é só o funk Ninguém conhece mais um salão Um pagode Um samba Tá ligado? É só o funk É Caramba Aquela lá que ele canta E aí pai Chama o Rambo Pra poder te ajudar Outro dia Isso Aciona isso É Eu escuto bastante Mete marcha Então galera Essas bases Que a gente vai entregar Essa semana aí E a gente vai entregar Calma Uma minha? É Ó Já me tiraram Já chorei demais Hoje isso pra mim Tanto faz Já vendi mais Com grana demais E o coração Ficou lá pra trás Bando de racista Calma Essa nós vamos Para o próximo vídeo Calma Essa é a pura Então vamos lá Vamos lá Pegar uma cesta básica Lá mano Pegou? Olha Vamos perdoar uns pipa Os moleques da sua quebrada E pina pipa Então vamos levar uns pipa Pra eles lá Falando em pipa Tem como se dá Uma lata de linha Pra esse menino aqui Eu vi os cadeiros A sete e meia Esperando Que menino Agora que eu passei Pra comprar pão Ele tava aqui Cadê? Mandei ele entrar aí Pode você ver o Toguro Fala pra ele me dar na linha lá Cadê esse menino? Tá aí? Porra, menino Vem, vem Vem, vem Vem aqui Vem aqui Eu zerei aqui Eu zerei aqui Pela metragem Vamos ver Falaram que vieram a pé É verdade Vamos ver Vamos ver isso Olha os menores aí, pai Tá triste, menores? Qual foi? Felicidade Que coisa de porra Paca, pai Isso é M, pai Vocês tão fazendo aí? Comendo doiaba? Que que é? Tô tomando uma água ali Descansando Soltão pra conta Tamo junto aí Parando no meio do farol Rapaziada E a fotinha? Agora, pai Será que o mano vai entender alguma coisa, pai? Pega a camisa lá pra ele, pai Acho que ele tem que ser M, né? Trabalhar com o nosso picolézinho lá Meter no macho Será que ele vai entender alguma coisa? É pra usar as camisas, menor Lógico Tá lá Todo dia, vê Olha lá, olha lá Sai correndo, pai Sai correndo atrás dele, pai E aí, pai? E aí, pai? E aí, será que ele vai entender E aí, pai? Manda ele ir pra usar agora E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Pegar no chão aí Mentira É quem, pai? Mano, eu tô puro Caraca, como você me parece? Ah, não Pega a camisa pra ele pê aí, mano Ah, não, mano, mentira Caraca Dá uma pulseirinha pra ele também Como é que você conhece nós aí, menor? Põe na mão Põe na mão É nóis, menor É pulseiro Tamo junto É nóis Caraca, velho Do nada, pai Olha lá, pai Sabe qual é, pai? É tipo assim, mano Quem fez eu chegar onde eu tô hoje É as crianças, é os menores, os idosos É a pessoa que me acompanha Então, JC Você tá aprendendo a dar valor no seguidor, pai Entendeu, pai? Porque é a mesma coisa que eles levantam Eles derrubam Então, sou grato, velho Vai ser muito mais esse ano aí 2020 foi um ano muito sem eles Não é de nada, pô Entendeu? Então, 2020 foi um ano muito progresso Pra minha vida Eu me senti na obrigação de falar Mano, eu tenho que retribuir isso aí Então, mil camisas Já mandei fazer mais mil aí Até fevereiro Tá no macha Macha Os dois, eu ia abordar os dois Será que eles vão conhecer? Será? Baixa Acho que eles vão correr, pai Acho que eles vão correr Puxa aí pra baixo E aí, menor Dá uma informação aqui, pai Nossa Chega aí, pai Você também Vai correr, pô Chega aí, menor Correu A camisa aqui, pai Cola aí, pai E aí, correu, pô Mas aí é a cara do enquadro, pai Você vai botar os moleque pra correr, mano O moleque tá em choque, moleque Ele ouviu, nossa Chega aí, menor Vou te dar a camisa, pai O moleque tá em choque, pai Se dar ré, ele vai correr Ele sabe que é tu Mas ele ficou com medo Vai ficar com medo agora, pai Vai correr, vai correr Vai correr Os pessoal dele vai sair Os perigadores aí Pega a camisa aí pra você, menor Aqui, ó Camisa, menor Pega ali Conhece nós lá, pai? Tá, cara Tamo junto aí Satisfação, hein É nóis Olha esses dois aqui Pega a toazinha aí, pai Os moleque tá com o vendedor ferro velho ali, pai Dois caras Dois caras E aí, parceiro? Chega aí, pai Tem moral? Gosta os dois, os dois, se ela pega Gente, vai vir a todo mundo, filho Tá no trampo, pai? Tá no trampo? Do quê? Você tá trampando aí, vendendo as paradas? Não, nós tá descarregando da casa dele Isso mesmo? Tem como trabalhar usando minhas camisas aí hoje? Demorou, pô Demorou, pai? Valeu Dá pro tiozão aí, mãe, também Ei, tiozão Puxa o bonde aí Usando nóis aí Dá pro magrela ali também, pai Mais um homem aí Não é que precisa treinar É do tiozão essa? É do tiozão? Obrigado, amigo Tem como trabalhar usando ela hoje, pai? Trabalhar usando ela hoje? Com certeza Vou tirar essa e já vou apanhar ela Já vou botar essa hoje aí Tamo junto? Tamo junto e misturado É nóis, mano Eu bati meu carro aqui No dia 31 Perdi meu carro, mas eu tô vivo Tá vivo, pai Tá vivo e com força e trabalhando Meteram macho nos trampos Tamo junto, pai? Tamo junto e misturado Valeu, cuidado aí Cuidado, hein Falou O que vocês vão levar aqui? Será que eles estão empinando? Não Eles vão ficar em choque Carro tudo preto Vai abrir a porta do chão, meu Pode abrir já Os caras estão em choque Agora tá em choque, cara Nossa, ele ali travou Caralho Travou, pai? Ele travou aqui as quatro rodas do Celta Pode guardar uma Só uma Pegou uma minha, hein? Pegou aí Eu também quero um? É, já Pegou uma pra cá Aqui depois Eu dei, menor Eu pego Abre, abre Tio, dá um pipa Acabou os pipa Vou dar uma camisa Segura aí A linha acabou, tio Vou trazer mais aí Vou trazer mais aí Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Caraca Tem que vir com atenção aí Vovinha aí Mais vezes aí Dão atenção para o rapazado Que quebrado é isso aí, menor? É, Jardim Campos Essa daqui é a Rua da Bosta Rua da Bosta? Por que isso? Ah, não sei Desde pequeno O meu pai morava aqui E aqui chama a Rua da Bosta Se puder ajudar mesmo aí Eu vou vir até com o tempo Aqui quando chove forte Alarga Dá um valor o pipa lá Tem muita gente que nem sabe Valer o pipa A molecada ganhando Olha lá Todo mundo feliz Feliz Todo mundo usando A camisa do Tio Gura na quebrada Olha lá, menor Já colocaram os dois menor Já trouxe Todo mundo aqui O Tio Gura fala de vocês, sabia? Todo mundo gosta Ah, tá vendo os menorzinhos aqui Olha lá Os que eu já trouxe Você pra cá Porque todo mundo gosta Que picou? Deixa eu vencer O menor É, ninguém fala assim Nós ganhamos tudo com a camisa aí Olha lá Olha a melancada aí Olha lá Vou trazer mais aí Os caras gostam de pipa aqui Já sei onde eu trazer Próxima vez O moleque já colocou os pipa aí Tem uma linha aqui Pega a linha aí, ó Olha a linha pra mim Seu irmão, né? Os dois Cadê sua mãe? Sua mãe? E esse menor aqui? Ele quer cantar funk? O que é? Oi É o que? Ah, ele é Ah, meu filho Esse daí é Só por Deus Só com esse negócio De música dele Ai, que vergonha, gente Onde ele cantou? É Baixa, pai Empirar um pipinho Esse cachorro aí Já tá seu Cachorro O que você queria ver? Caralho Aqui tem uns pipa, menor Dá pipa, né? É Uma lojizinha Só entra aí, pai Tá assistindo o filme aí? Que bom, tio Opa Isso aí, menor Aqui a noite nós dorme É quem dorme aqui? Esse daqui, ó Os meus dois irmãos Eu vou e eu durmo no sofá Você dorme hoje? No sofá Sofázão, monstro Metei macho ali Cozinha? Não, ali é o quarto É isso aí, menor Você sabe se eu trampo, né, pai? É Mudar a vida de casa E você vai mudar a vida cantando Não é roubando, não é traficando Não é fazendo coisa errada Isso aí só atrasa o ar Eu posso direto por aí Que tá difícil, né? Essa vida de Esses meninos aí da rua De vez em quando A gente vê cada coisa por aqui É só por Deus mesmo Então Metei macho, pai Focar no trampo Estudar, igual eu te falei Estudar a mosca Estudar o campeão Menor, JC Isso aí Dá um conselho aí Como bom, hein, mercado Não já acontecem as coisas boas, mano Tava sete anos aí na correria Tá na correria ainda, né? Não pode parar Porque se parar já era Já era, né? Se acostumar a parada Você vai ficar sempre parado O foco é nunca desistir, mano Entendeu, menor? Nunca desistir do seu sonho, né? Tamo junto, tio Cuida do menino aí Quem sabe eu quero um dia Você lembrar de nós aí Pela lá no palco Falar, ó Lembra daquele cara O Toguro Tamo junto Fala seu vulgo Pra molecada bugar MC Luquinha ZL aí, ó Luquinha ZL? É E tu, menor? MC Pedrinho ZL Pedrinho ZL E tu? Nenhum Nenhum? Tamo junto? Mano, isso aí Na época de pipa Quando era criança Fala aí, pai Caralho, viu? Tava lembrando Hoje a minha molecada Tem a linha colorida A dificuldade que era Pra comprar uma porra dessa aqui, velho Cadê esse peixão do canal, pai? É um peixão aí Pra ver todos aí Pra levar pro moleque É dois em dois Tem pouco peixão Olha lá, o moleque já vai ganhar uma linha Aqui, ó Primeiro Primeiro já, olha lá É o moleque E aí, menor? Chega aí Chega aí Deixa a linha aí Depois você pega Deixa eu ver sua linha Corre aí Deixa eu ver sua linha, velho Traz a linha Tá empinando com o que, pai? Linha de... Não, é... É pura Ah, é pura Olha a linha pura Pra melhorar aí Vai até o geninho aí Toma aí, menor Obrigado, moço Deus abençoe Amém Peixão, peixão, peixão Peixão, menor Obrigada Tamo junto, macha Olha o outro ali Que já ficou desleão Macha a linha ali Olha lá Olha o moleque ali De referir, mano E aí, menor? Chega aí, menor? Chega aí, meu parceiro Não quer? Pega aqui pra você, meu parceiro Chega aí, chega aí É verdade, pai Vai ter a linha colorida É um pra cada, pai Dá um desse colorido Pô, mano É teu, meu parceiro Cada um tem o teu E agora? Aí sim Vem cá me dar um abraço Caralho Que ganho meu dia, meu parceiro Aí, mano Tamo junto, menor Tamo junto Caraca Abraço mais sincero Que você recebeu em um ano Caralho, eu me arrepi inteiro, ó Caralho Abraço mais sincero Que você recebeu na vida, pai Ele não queria que humildade Vem essa, mano Você vê, mas Hoje você não vê As molecas Você vê com os moleques aqui, ó Olha isso aqui, ó Segura aí, pai Manda os peixões pra nós aí Joga aqui Salve E aí? Tá empinando por quê? Por que você não tá empinando? Tá sem linha, pai Ah, resolveu esse problema agora Calma aí, calma aí, meu parceiro Tem pra todo mundo Dá um tubão pra cada Aqui, ó Dá pro maior ali, ó Aqui, ó Calma aí, calma aí Que tem pra todo mundo, meu parceiro Deixa eu dar pra ele ali, ó Um pra você Um pro menor Aí, ó Um pro maior E agora, vai empinar? Aí sim, não tem confusão, hein É nóis Valeu Caraca, só visão, mano Porra, mano Isso na minha época Era pra mim também Eu não tive essa oportunidade De ganhar Ô, carro Porra, que susto Eu não tive essa oportunidade De ganhar, pipa Só ganhava, sei lá Só festa com o Admi Damião Não, tinha o Parcológico A Linha Corrente Fazer essas promoções aí Por isso que eu sempre falo Galera, vai lá no Instagram Da Linha Corrente Eles que mandaram Essas linhas pra nós aqui Algumas eu compro Algumas eu ganho também Então, se vocês puderem Fortalecê-la no Insta, mano Já mete macho Manda uns 50 peixões aí, pai A gente vai distribuir aqui Essa aqui é famosa Pô das crianças Metei minha pipa Pus moleque aí Pega a linha aí Tamo junto Dá pros ver nós, hein Tá, dá, dá Fala, hein Tchau Tamo junto Valeu, hein Tchau Tamo junto Valeu, hein Tamo junto, pai Pô, dá uma dessa laranja Opa, meu Deus Tamo junto Oi, 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 parceiro Tamo junto Valeu Foi aqui que vocês gravaram o clipe Oi E o cara jogou um óleo no braço Tem uns pipa velho Subindo aqui Olha aqui Tô vendo a cara Vixe, pô Ave Maria Que isso, pai Desce lá, pai Leva lá dois tubão pra ele Caraca O chão ali, pai Caraca Vai chamar os três peixões pra ele Tá, ó Abra aqui Caraca O chão ali tá subindo o pifinho ali, ó Caraca Tá difícil até hoje Ó Ó Ó que quebrada que a gente veio dar aqui, ó Vemos na quebrada do menor da aveia Oi, menor Prestigiar sua quebrada, né, pai Pelo menos Será que tem uns moleque Os moleque tá o quê? Tá com arguir e free fire, pai Os caras não tem pipa mais não, mano Mas eu vou ver se os moleque tem pipa Pina pipa, deixa eu ver E aí, menor Você impina uns pipa, não, pai? Impino Pino Ó o sorriso Conhece o menor do avião, não? Conheço Da onde? Eu vi os clipos Nossa, é logo outro lá que gravou Caraca, tá vivão, hein, pai Não quer quebrada, hein, pai Distribui os pipa aí Ô, meu 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 tia MC Quer dar um salve nele, não? Mais tarde, menor Vim dar só uns pipa mesmo, hein Obrigado, hein, tio Tamo junto É, nóis Eu quero Cadê? Pega aí, menor Coelho aí, uma pipa pra cada aí Caralho, menor Tá conhecido na quebrada, hein Dá uma pacada aí Ô, mas cês sabem pina pipa? Mostra como desbica, então Cadê? Desbica aí, desbica aí Desbica aí Vai, vai, desbica, vai Continua desbicando Dá dois pipa aí Me dá uma pipa do YouTube Do YouTube? Cê conhece o funkeiro menor da VU, menor? Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, deixa eu dar Dá um tubinho Ei, menor Tu conhece o menor da VU? Eu conheço Eu conheço, eu conheço, eu conheço Então canta aí, canta aí Canta aí pra nós ver Você quer qual? Manda aí, manda Não tem ele, então Não, não Falei pra você cantar uma música Se não cantar, não tem mais Canta aí, canta aí Ah, cê não sabe de nada, hein, mano Então canta, manda Caralho, menor É questão de tempo, menor Tamo junto, criançada É nóis É nóis, é nóis Caralho, menor Como é que tá indo os trampos, pai? Tá fluindo, tá fluindo Minha criançada, não, acho que me vê Que é tirar foto Caraca, é pé no chão, pai Seguir É verdade Gratidão pela vida Gratidão pela sua mãe, sua avó Que tava sempre lá Teu vô e macho Macho nos trampos Tem mais moleque que pirapipa aqui? Cadê? Os moleque tá tudo no Free Fire Arguile Os moleque mais pra baixo Os moleque 10 anos Vamos na comunidade Os moleque tá o quê? Tá no Free Fire Na Arguile E aí Obrigado.